E o Ministério da Saúde selecionou 204 UTIs de hospitais do SUS de todo o país para o projeto Saúde em Nossas Mãos. Uma iniciativa que visa melhorar a saúde do paciente através da redução de infecções hospitalares. E o Hospital Bom Pastor aqui de Vardinha foi um dos escolhidos para esse processo. Nos próximos três anos, a instituição e os servidores têm uma nova missão pela frente. O Hospital Bom Pastor foi selecionado para fazer parte do projeto Saúde em Nossas Mãos do Ministério da Saúde. Para implementar as novas ações, a instituição terá o suporte técnico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Um programa que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde para inscrições voluntárias das instituições hospitalares. A nossa equipe abraçou a causa desde o início. O comprometimento da equipe foi de imediato. Então nós fizemos a inscrição junto ao Ministério da Saúde. Foram 391 instituições, hospitais que se inscreveram. Desses 391 hospitais, 204 foram selecionados. Então nós ficamos muito felizes, né? É um ganho enorme para a nossa cidade, para o nosso hospital, fazer parte desse projeto. Isso engrandece muito o hospital e melhora muito o hospital. Porque em São Paulo são 15 milhões de pessoas que passam todos os dias. Então lá tem bem mais doenças, bem mais coisas que aparecem. Poder trazer isso para cá, mostrar o que sabem de lá ensinar aqui, isso é muito gratificante. O processo será muito positivo e colaborativo, como destaca a diretora do hospital. Vai ser um aprendizado enorme para nós, né? Serão dois anos de cursos online, cursos presenciais. Nós vamos ter a oportunidade de ir ao Hospital Alemão também, Oswaldo Cruz. E o hospital também virão os técnicos deles fazerem visitas técnicas conosco. Nós vamos ter que aprimorar os nossos procedimentos já existentes, que a gente já tem um trabalho de controle de infecção hospitalar muito bem feito no hospital. E a gente vai estar adequando aí as sugestões, as práticas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ao final dos 24 meses de projeto, o esperado é diminuir ainda mais os casos de infecções hospitalares, realidade dentro das instituições de saúde. É uma luta diária de todas as instituições que querem ter qualidade na assistência. Segundo a OMS, de 100 pacientes internados em UTI, 14 deles pegam uma infecção hospitalar. Então, esse projeto, está aí a importância desse projeto, né? E nós, abraçando essa causa, com certeza vai ser um benefício para a nossa UTI, mas também para o restante do hospital. Porque as práticas, o que a gente aprender, o que a gente desenvolver, a gente vai levar para o restante dos postos de enfermagem, de toda a assistência do hospital. Nós atendemos 54 municípios, atendemos em média de 110 pacientes todos os dias com câncer e 45 pessoas com trauma. Somos referência em câncer na região e cada dia tentando melhorar. Por esse motivo, nós fomos atrás, escrevemos nesse projeto, para tentar cada vez mais atender melhor o nosso paciente. Esse projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde, com apoio dos hospitais H-Corp, Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Moinhos de Vento, Albert Einstein e Sírio-Libanês. Obrigado.